Você é feliz com a vida que tem? Essa é uma pergunta que pode iniciar um bom papo filosófico. E é essa pergunta também que tá aqui por trás desse livro que eu vou conversar com vocês hoje, chamado Matéria Escura. Muitas pessoas me pedem aqui nos comentários do canal e também em outras redes sociais em que eu estou presente pra indicar obras de filosofia que sejam mais fáceis. E esse ano eu resolvi fazer uma coisa aqui no canal, que é conversar com vocês sobre obras de literatura que também tem questões filosóficas por trás. E o caminho que eu iniciei, que eu quero começar aqui no canal com vocês, é com obras de ficção científica. Muitas delas são complicadas, com conceitos físico-quânticos que são de difícil acesso e outras são mais fáceis. É o caso aqui do Matéria Escura. É um livro que trabalha com um conceito até muito falado por aí, eu já vou falar pra vocês qual é daqui a pouco. Porém, ele não pressupõe que você seja alguém da área da física, ou muito menos que você seja ignorante o suficiente pra não ser explicado sobre o que é. Antes de qualquer coisa, então, deixa eu apresentar o livro, né? Esse é Matéria Escura, escrito por Blake Crouch. Ele é um escritor de ficção científica, também trabalha com séries de TV, com produções da televisão norte-americana. E ele é lançado, foi lançado pela editora Intrínseca. Aqui a gente encontra um professor de física, muito bem sucedido na área, com a sua família, com a sua esposa, com o seu filho adolescente, que, de repente, tem um evento, bem no inicio do livro, em que ele é raptado. Corta pra uma outra situação, em que ele acorda dentro de um laboratório, na sua vida, e as pessoas, ao seu redor, reconhecem ele, sabem quem ele é, perguntam coisas pra ele que ele não sabe muito bem o que significa, e ele começa a perceber que a vida dele está muito mudada e diferente. Aqui, então, é o início, bem a sinopse bem inicial, não quero estragar, porque esse livro tem muitas reviravoltas. Então, eu vou conversar agora, no começo, com vocês, sobre a temática do livro, sobre algumas camadas, e mais pro final, eu vou conversar com quem já leu o livro, ou pra quem não liga, de receber spoiler, tá bom? Primeira coisa que eu posso dizer sobre o livro, é que ele tem várias camadas. E eu vou tentar conversar com vocês sobre três principais camadas. A mais inicial delas, e é o que eu acredito que prende muito a essa leitura, é a camada da ação. Ele é praticamente um thriller de sci-fi. Inclusive, eu acho que é essa expressão, sim, ó, thriller sci-fi, que tá aqui, inclusive, na descrição do livro aqui atrás. Ele é um livro que te prende pela velocidade. Você vai ler ele muito rápido, porque você está ao lado de um protagonista perdido na sua vida, que não sabe o que aconteceu, que precisa buscar por respostas e pela verdade. Bom, parece muito aqui um paralelo com o próprio prisioneiro lá do mito da caverna de Platão, né? Alguém que descobre algo que não conhecia e agora precisa ir atrás de toda a verdade em relação a isso. É inicialmente um paralelo que a gente faz com a ação do livro. Essa camada da ação nos leva a esse básico da filosofia, que é o homem, a pessoa, procurar a verdade atrás das aparências ou até mesmo atrás daquilo que foi construído ao seu redor como sua vida. Essa é a primeira camada e é a camada mais superficial, porém, também é aquela que vai te levar até o final do livro. Como eu falei, você não vai conseguir parar de ler esse livro. Mesmo porque ele tem um sistema de construção aqui da narrativa, que até as próprias páginas, elas são muito espaçadas entre os parágrafos. Não tem parágrafos muito grandes. De vez em quando eles aparecem, mas a maioria das páginas, os parágrafos são muito curtos. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas que façam que a leitura flua muito rápido. Além disso, a narrativa é muito gostosa também. A segunda camada é a camada do existencialismo. Quando a gente pergunta, você é feliz com a vida que tem? A gente vai chegar a um assunto que é muito caro para o existencialismo, que é a escolha. Ou são as escolhas que fazemos a nossa vida a partir da nossa liberdade. Será que somos livres mesmo para escolher? Será que nós temos capacidade de perceber as consequências possíveis e prováveis da nossa escolha? Vamos falar também sobre moralidade, sobre arrependimento. Será que a gente faria diferente se fosse possível escolher uma outra vida? Então essa é a camada um pouco mais aprofundada do livro, que é a camada do existencialismo. Aqui você vai ser levado a se perguntar se você tem a vida que sempre desejou hoje. Se a pessoa que escolheu coisas lá atrás na sua vida, estudar ou não estudar, casar ou não casar, viajar ou não viajar, ficar ou não ao lado de uma amizade. Todas essas suas escolhas, elas te levaram a viver a vida que você tem hoje. E se essas escolhas fossem diferentes? Onde você estaria? Qual vida você levaria? Será que você seria a mesma pessoa hoje? Portanto, o Matéria Escura, ele leva a gente a pensar um pouco sobre isso e a determinar que a minha escolha tem muito mais peso do que eu imagino. Porque ela realmente determina o que eu vou viver daqui pra frente. A escolha é uma espécie de corte. Corte no campo das possibilidades. No momento em que você se vê diante de um caminho, como você vai, bifurcado ou com várias possibilidades, você precisa fazer um corte. E esse corte é a escolha. Ou eu gasto um dinheiro com uma viagem, ou eu gasto esse dinheiro com um investimento de imóveis. Ou eu me caso com a pessoa que eu amo, ou eu espero e vou fazer uma faculdade. Nesse momento em que eu preciso fazer uma grande decisão, e não só as grandes, mas as pequenas também, um dos caminhos vai ser cortado, vai ser afastado de mim. Mas isso não significa, e essa talvez seja a questão que o livro levanta, que esse caminho que foi cortado, ele não continue a ser desenvolvido. A também abrir novas possibilidades, novas existências. E aqui eu já começo a entrar na área de spoiler do livro, que eu quero conversar com vocês, sobre a última camada, que é a camada da física quântica. Se você está interessado em saber mais sobre o livro e não se importa com o spoiler, a partir de agora eu vou falar um pouco mais, tá? E se não, eu indico você a ler esse livro, nem que seja pela aventura que se vive aqui. Tem alguns furos, ou algumas inconsistências nos personagens, tem algumas coisas que não são tão bem explicadas como eu gostaria, o que me fez não achar esse livro perfeito, mas eu indico muito a leitura desse livro pra vocês. Então, na última camada do livro que eu quero trazer pra vocês, a ficção científica, uma teoria muito conhecida, porque ela também alcança a filosofia, que é a do gato de Schrodinger. Essa teoria do gato de Schrodinger, ela pressupõe que tenha um gato com um veneno dentro de uma caixa, vocês já ouviram isso, né? No momento em que ele está lá dentro, existem tantas possibilidades da existência dele, que ele pode estar ao mesmo tempo, numa espécie de sobreposição, vivo e morto. Essa teoria eu posso explicar melhor, também tem muitos vídeos aqui no YouTube que explicam de forma muito didática, porque ela é uma teoria da física. Mas o que acontece? O Jason, que é o nosso personagem aqui principal, ele é levado para uma vida que ele não escolheu. No momento ele escolhe se casar e ter filho e se dedicar mais à família, portanto ele vira um professor, só que ele tinha a possibilidade de ser um grande pesquisador, um grande nome da física. E aí a versão dele, que escolheu ser um grande pesquisador da física, raptou ele desse mundo em que ele tem família e levou ele para o mundo em que ele era um grande físico, né? Só que ele quis trocar de lugar com ele e ele assumiu a posição dele no mundo em que ele tinha uma família. É um pouco complicado, mas é o básico da troca de lugares, né? E aqui é quando a física quântica é explicada, ou pelo menos ela é tocada aqui no livro, por exemplo. Tem um lugar que essa teoria do gato de Scheringer é bem reverenciada. Portanto, se o mundo realmente se divide sempre que algo é observado, isso significa que há um número inimaginavelmente grande infinito de universos. Um multiverso onde tudo que pode acontecer vai de fato acontecer. Eu tenho certeza aí que para os fãs da Marvel, para os fãs da série Dark, isso aqui já é fichinha, né? Imaginar um multiverso onde outras escolhas foram feitas e, portanto, outras vidas também existem. E é esse tipo de temática que o livro tem nessa camada um pouquinho mais profunda. Quer ver? Ele continua tocando nesse assunto à medida que o protagonista também vai descobrindo a verdade, porque inicialmente ele não sabe que é isso que acontece. Então ele também está tentando descobrir isso. E aí ele vai, em certo momento, pensar algo como Tudo que pode acontecer vai acontecer. Tudo. Ou seja, mesmo que você escolha uma das possibilidades, todas as outras que podem acontecer vão acontecer em outros universos paralelos. A questão é que nós não enxergamos esses outros universos porque nós estamos imersos dentro de um único, que é, inclusive, um exemplo de um peixe que ele dá aqui no livro que eu já vou mostrar para vocês. Então quando eu estou imerso na minha vida, dentro das minhas próprias escolhas, eu não enxergo as outras. Mas se eu pudesse ver de fora, como uma espécie de Deus, ex-máquina, assim, eu enxergaria que tem outros Brunos vivendo. Um Bruno que, no meu caso, foi padre. Um Bruno que, no meu caso, viajou para a Alemanha e está lá. Um Bruno que, no meu caso, casou-se com uma mulher. Um Bruno que, no meu caso, sei lá, virou ator. São todas as escolhas que passaram pela minha vida e em algum momento eu precisei fazer esse corte nelas. E aí, esse livro leva isso quando ele vai falar o seguinte. Imagine que você é um peixe nadando num lago. Você pode ir para frente e para trás, para um lado e para o outro, mas nunca para fora da água. Se tiver uma pessoa na beira do lago olhando para você, você nunca vai saber que essa pessoa está ali. Para você, esse pequeno lago é o universo inteiro. Agora imagine que alguém se abaixa e tira você da lagoa e você vê aquilo que parecia ser o mundo inteiro é só um laguinho. Você vê outros lagos, árvores, o céu e percebe que faz parte de uma realidade muito maior e mais misteriosa do que jamais sonhou. Então, aqui, a filosofia do existencialismo, mas também aquela velha história do Platão, de ser retirado do mundo da mentira e levado ao mundo da verdade. Porém, essa verdade, ela também não é tão fácil de ser vivida. Ela nos machuca, ela nos violenta. Porque imagina você pôr lado a lado o mundo que você vive hoje e outros que você poderia ter vivido. O arrependimento vem. Ou você, pelo menos, vai repensar tudo o que você viveu até hoje. Eu gostaria muito que vocês lessem o livro, porque eu acho que é bem interessante para ir introdutório. e gostaria muito também de conversar sobre eles e sobre esses assuntos com vocês aqui embaixo nos comentários. E se esse conteúdo foi interessante para você, te ajudou ou qualquer outro conteúdo aqui do canal também foi importante aí na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus estudos, eu quero te convidar a apoiar o nosso canal através desse Pix que está aparecendo aqui embaixo. Pode ser qualquer valor que já vai ajudar aqui na nossa manutenção do trabalho do Filosofares. Além disso, você pode curtir, você pode compartilhar e você também pode se inscrever no canal se você é novo por aqui. Antes de ir embora, também você pode conferir esse vídeo que eu estou deixando aqui em cima. É de outro livro que fala também de filosofia de uma maneira mais introdutória, palatável, mas também aprofundado. Dá uma olhada nesse vídeo. E se você quer continuar no Filosofares Verso, aqui do lado nós temos as nossas outras redes sociais e outras formas de apoio. Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela companhia até aqui e tchau, tchau!